Fala galerinha, beleza? Mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo do canal Jardim 566, sejam bem-vindos e hoje estamos na Playcar, centro automotivo, adivinha o que eu tô fazendo? Visitando o Cadete e queremos ver aí o que o pessoal tá aprontando pra nós aí, dar uma conversadinha com a galera e o que eles têm de novidade do Cadete, o que eles têm pra nos apresentar, beleza? Vem comigo e vamos lá! Fala galera, então, estamos na Playcar, centro automotivo e louco som, lembra do cheveteiro, do vídeo anterior? Aqui, o chevetão tá ali, a galera tá na volta dele ali e vamos conversar com a galera aqui pra ver o que eles estão aprontando no nosso Cadete. Então galera, beleza? Vou apresentar pra vocês então, Sidney e o... Elivelton. Elivelton. Eu sou fraco pra nome, galera. E aí, o pessoal aqui vai nos mostrar o que eles estão aprontando no Cadete, eu vou virar a tela e eles vão me mostrando e falando pra vocês aí o que eles estão aprontando pra nós. Outra coisa, nós não vamos comentar a cor do carro, se quiserem chutar e comentar, fiquem à vontade. Então, nós não vamos falar a cor do carro, isso vai ser uma novidade, uma surpresa aí pra vocês, né? Então, por enquanto, nós vamos falar o que a gente tá fazendo, o que eles estão fazendo, o que eles estão aprontando. Eu tô deixando na mão dessa galera toda aqui, ó. Esses caras aí que estão aprontando e eu tô impressionado com o trabalho deles aí, beleza? Vou virar a tela aí e eles vão falando pra nós. Estamos aí com o Cadete do canal, fazendo uma preparação. Como você pode ver, a gente tá fazendo a parte da lataria dele, alinhando pra poder envelopar. Foi deixado no fundo agora, tá ainda dando uma secada no fundo pra gente poder lixar, pra depois ir pra parte do alopamento. Aqui na frente também a gente tá fazendo a parte da preparação da suspensão. Foi tirado as cores pra mandar preparar, pra poder rebaixar ele a pedido do cliente aí, do canal, né? Pra deixar os para-choques a princípio. A gente vai trocar, vamos botar uns para-choques novos, pra ele ficar mais da hora. E o isofilme ainda tá o isofilme que tava nele antes. E a gente vai ver, no momento que chegar o material de envelopamento, que a gente envelopar, a gente vai ver se vai ficar melhor com isofilme ou sem isofilme. Pra ver qual vai ficar mais bonito. Daí vai ficar de acordo com o cliente, né? Sempre tentando procurar a chegar a um ponto que o cliente vai gostar, né? Então é isso aí, galerinha. Temos nos preparo o dia, todo dia, trabalhando em cima dele pra... Conta pra nós aí, muita lixa? Ah, bastante, né? Tem lixar a ponta dos dedos. Lembrando que a suspensão vai ser preparada conforme uma altura... Pra poder legalizar, né? Uma altura permitida. Isso é importante. Então... Só deixar frisado, né? É... Deixa eu comentar com o Elivelton, né? Cara, eu sou fraco pra nome. O galera lá do canal já sabe disso. Então, pessoal que acompanha... Então, assim, ó... Tinha muito podre. Conta pra nós. Eu, que a princípio... Principalmente, na parte lateral, embaixo da porta. Embaixo da porta, onde foi um lugar que, certamente, antigamente, eles podem ter feito. E embaixo da porta, ele vem com uns furadinhos. Mas se chega a entrar água, ele sai. Mas, certamente, antigamente, eles devem ter trancado e naquilo acumulava água dele. E apodreciam mais das portas. Daí, a gente foi feito. A parte... A parte que tava mais podre, mais das portas, a gente fez. Deixou preparadinho. Os paralamas também estavam desalinhados. Tavam batidos os dois paralamas. O capô em cima, no meio do capô, onde batia. Baixava com a mão. Então, tava pra dentro. Foi alinhado também. Foi puxado. Tava com o verniz dele todo descascando. Foi lixado também. Deixado preparado. Pra, na hora de aplicar o isofilme, não ficar aquele mapa. Porque muita gente aplica em cima do verniz velho. E fica aquele mapão grande, assim, em cima do isofilme. Daí, a gente fez isso pra não deixar aquela marca. Pra ficar no verniz. Show de bola, Evelto. Show de bola mesmo. Nós tava discutindo agora, referente, que é um material que vai... Que o pessoal encomendou aí pra gente colocar no carro. E eu fiquei bem surpreso. Até deixa eu virar a tela aqui pra comentar sobre isso. Falando aí sobre o material que tá vindo. Eu fiquei bem surpreso, né? Porque o pessoal aqui trabalha com material importado. Um material de alta qualidade. E isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção. Porque eu não tratei com eles isso. Simplesmente eu falei que eu queria envelopar o carro. Que eu queria a cor e tal. A gente conversou, né? E agora eles me dizendo que o produto que eles estão trabalhando é um produto de melhor qualidade que tem no mercado. E isso é importante, né? E pode ter certeza. Eu hoje não penso em fazer mais nada e ir em outro lugar. Hoje é LocuSom Playcar Automotivo. E, cara, e essa galera que tá fazendo a diferença aí. Tô feliz pra caramba. Sempre lembrando também, tem lá no Instagram, tem a LocuSom. No Facebook tem a Playcar LocuSom também. Pra seguir a gente. A gente tem o WhatsApp. Está nas redes sociais, o WhatsApp. Quando precisar, na parte elétrica, na parte mecânica. Parte também de envelopamento a gente faz também. A parte de som automotivo. Toda essa parte a gente trabalha também com isso. Show de bola, galera. Pra deixar o cliente satisfeito. Se o cliente veio pra envelopar, a gente sugere a oportunidade do som interno também. E se a gente ver a mecânica que tá batendo, a gente faz também. Pra deixar o carro sair zerado. Imagina aqui, galera. Eu tô impressionado, assim, com tudo que eles preparam aqui. Agora eu vi o motor do Audi ali. Eu mostrei pra vocês no vídeo anterior. Tá aqui a Audi, aqui atrás. Aqui, ó. Estão preparando o motor lá. É uma Audi turbinada. Então, diferenciado. Motor diferenciado aí. E o pessoal aqui trabalha. Não só com os carros antigos, né? Como vocês viram o Chevette ali. Que é um carro diferenciado. Com um top start, né? Que chama. Um top start, imagina. Chevetão. Top da Galaxy. E agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui do ambiente. Vocês já viram nos vídeos anteriores. Mas eu faço questão de mostrar pra vocês aqui mais um pouquinho. Da Locusom e Playcard Automotivo aí. Que... O que que tem aqui por dentro. Então, o Elivelto aí vai mostrar pra nós. O que que tem no local. Beleza? Vamos lá, então. Daí, galerinha. Beleza? A gente tá aqui na parte do ISOFILM. Que é uma das partes que a gente também fornece o nosso cliente. Aqui a gente trabalha com o material tintado. E aqui com o material profissional. Aí fica esse meu dedo do cliente. Se ele quer uma melhor qualidade ou algo mais inferior. Película profissional, sim, plano de garantia. Película tintada. Aí a gente não pode garantir nada, né? Porque é um produto que não é muito da qualidade. Mas é pra estar vendo o bolso do cliente, se você ver, né? Então, aqui é a parte do ISOFILM. Se a gente for ver o lixo, tá cheio. O ISOFILM. Olha aí, galera. Pelo jeito, eles trabalharam bastante hoje. A gente tava com bastante ISOFILM pra fazer hoje. Daí, assim, ó. Todo dia de manhã cedo, a gente recolhe o lixo. E no final da tarde, tá cheio de novo. Como amanhecer. Amanhecer, a gente vai chegar, vai recolher. E no final da tarde, vai estar cheio de novo. Isso é muito trabalho. Show de bola, Elivelto. Topzera. Então, galera, aqui. Parte do ISOFILM. E pelo jeito, vai ser por aqui que vai ser envelopado o carro, né? É o que eu acho que tem a ver tudo com o ISOFILM, né? E vamos dar uma olhada mais lá pro outro lado lá. Galera, cada vez que eu passo do lado desse chevette aqui, o olho brilha. Aí tá ali o proprietário lá, ó. O cara, parabéns aí, cara. Caprichado teu carro aí. Top mesmo. Vamos mostrar aqui um pouquinho. Daí, galerinha. Aqui fica a parte dos acessórios. Como vocês podem ver, a parte de som tá aqui pro cliente. O cliente chegou na loja, vai chegar no balcão de vídeo, transparente. Vai, pode ver. Uau, gostei desse autoconho que você vai tocar. A gente vai lá pra botar o vídeo pra tocar. Aqui a gente tá oferecendo os autoconho da Onix Pitã, que foi um dos patrocinadores do voo da loja, como vocês puderam ver no vídeo anterior, a Onix Pitã. Nós temos um borachado, a gente tem seco até o 8, 10 e 12 também pra oferecer. Aqui a gente tem o trabalho pra acessórios, anilha, a parte pra faróis, tenon, neon, toda essa parte. A gente tem também filtros esportivos pra oferecer. Vamos mostrar aqui. Várias aqui, como vocês podem ver. Toda essa parte aqui, toda essa parte tá sendo exposta no balcão. Pro cliente poder ver o que tem, o que a loja tem a oferecer, né? Show de bola. Tava olhando ali em cima ali, Elivelto. Volante de carro também? Tem volante também. Olha aí, galera, o pessoal que gosta de um volante esportivo. Aí, que top, ó. Aqui a gente tem três modelos, né? Tô entrando. Pra mostrar pro cliente que a gente tem o volante, mas daí na parte lá em cima, que é a parte do almoxarifado, tem vários modelos, né? Daí esse cliente quer, eu quero dar cheiro proler. Daí a gente vai lá, vai mostrar toda a linha do cheiro proler pra ele. Quero dar volkswagen. A gente vai lá, vai mostrar toda a linha da volkswagen. Show de bola. Pro cliente ver qual que ele vai se sentir mais satisfeito, qual que ele vai gostar mais, né? Pra mim, que tô começando nessa área aí agora, né? Visitando a loja, tô cada momento aqui mais impressionado, galera. Olha aqui, os alto-falantes. Top, top. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Vamos virar aqui. Olha aqui os acessórios que o pessoal tem pra vender. Olha aí. Show. Aqui, a gente tem alguns alto-falantes usados também. O cliente chega, não tá com muita condição, ainda mais nesse momento da crise, mas quer ter um somzinho, um pé limitado pra curtir. A gente vai ter os alto-falantes usados também. Lá, a gente mostrou, de novo. Aqui, a gente vai ter usada. Vai ter algumas caixas também, amostra. A gente vai ter calota nesse lado também. O cone, a gente personaliza o cone. O cone original, ele vem creme. Mas se o cliente quiser ver, a gente vai pintar de verde. Se o cliente quiser roda, a gente vai pintar de roda. Vai personalizar, assim como ficou a... Tá exposta as coisas do cliente ali. Aqui, a gente também tem palhetas no parabrisa pra oferecer. Se o carro vem e a gente... No checklist, no momento do checklist que a gente levar, o parabrisa tá riscando. A gente vai ligar, a gente vai ter o contato. Vai ligar pro cliente, vai dizer, ah, teu parabrisa tá riscando. A gente tem palhetas, quer trocar na hora aqui. Vai, troca uma ideia pro cliente, faz um orçamentinho pra ele. Troquei uma palheta no parabrisa, já parou de riscar também. No dia de chuva, não se incomoda mais, né? Top, top mesmo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tapetezinho também, tapete... Tapetezinho também, pra oferecer. E aqui um pouquinho de... Mola também. Esse turbo aqui, eu tava olhando aqui. Esse turbo de que que é? Esse turbo aqui, se eu não me engano, foi tirado de uma palha. Uma palha? Tá aqui em posição também. Se precisar usar, também na parte do turbo, a gente mexe também na parte do turbo. Show de bola. Aí as molas preparadas. E o restante aí? Aqui a parte do óleo também. Troca de óleo. A parte do óleo. Tá em exposição também, pra no momento da troca de óleo também. Eu tava verificando, é... Revisão automativa que vocês fazem, então? O cara... Então, o cara chegou aqui dentro, a gente oferece um checklist pro cliente. Você quer fazer um checklist? Sem compromisso, né? Que a gente vai cobrar pra fazer, pra dar uma revista ali. Sem compromisso, a gente vai lá, coloca no elevador LED, confere a suspensão, confere a troca de óleo, filtro do óleo, filtro do ar-condicionado. A gente dá toda essa conferida e passa pro cliente. Se o cliente quiser fazer, tudo bem. E se não quiser fazer, ele já tá orientado. Se a gente pode sair daqui e dar algum problema, quando a gente tem, né? Show de bola, Livelto. Top mesmo. E é isso aí, galera, então. Conheceram um pouquinho da Loucosom e Playcar Centro Automotivo. Conheceram meu parceiro, Livelto, aqui. Ele de máscara, eu totalmente errado. Vocês notaram, né? Então eu peço desculpas aí por não ter utilizado a máscara. Não tô conseguindo fazer os vídeos com a máscara. Tendei, mas não deu. E aí, como ele tá usando, então já tá se precavendo aqui, né? Se ele utiliza, pelo menos, não é o correto. É um descontinho, né? Vamos dar um desconto, né, galera? Mas eu prometo que nos próximos vídeos aí eu vou utilizar a máscara. Beleza? Meu, muito obrigado. Espero que tenham gostado, que tenham curtido o nosso vídeo. Que tenham curtido o trabalho que o pessoal da Playcar e Centro Automotivo e Loucosom estão preparando aí o nosso Cadete. Muitas novidades nos próximos vídeos. Eles, cara, estão fazendo algo totalmente incrível aí com o Cadete. Eu nem esperava. Não vão reconhecer o Cadete. Não vão reconhecer. Imagina depois de envelopado a cor que ele vai vir, galera. Vocês... Uma surpresa. É uma surpresa aí. Nos próximos vídeos aí vocês vão acompanhar, então, a saga do Cadete. E meu, muito obrigado. É que Deus acompanha cada um na sua casa, no seu lar. Ah, antes de finalizar o vídeo, na descrição do vídeo tem todos os dados da Playcar, Centro Automotivo e Loucosom, né? Tem os telefones, vai estar os dados lá, o endereço na cidade de Chapecó, né? Então, se você mora na região aqui, entre em contato com o pessoal, venha fazer um orçamento sem custo algum. O atendimento aqui é nota mil e eu garanto pra vocês. Pode chegar aqui e dizer que viu no canal do Jardim 566 e aí vai ter aquele descontinho. Vai ter todos os descontinhos. Beleza? E aí, então, é isso aí, galera. Um abraço a todos, Deus abençoe e fui! Um abraço a todos, Deus abençoe e fui!